A nova primeira-ministra britânica Liz Truss viajou nesta terça-feira para a residência escocesa de Elizabeth II em Balmoral. Na véspera, ela foi declarada vencedora da eleição interna pela liderança do Partido Conservador. Em uma reunião protocolar de apenas meia hora, a rainha e chefe de Estado a encarregou de formar um governo como nova líder da maioria. Em uma imagem compartilhada por funcionários da Casa Real, as duas aparecem sorrindo e apertando as mãos. Terceira mulher a liderar o executivo britânico depois de Margaret Thatcher e Theresa May, Truss representa a ala mais à direita do partido e prometeu diminuir os impostos para impulsionar uma economia britânica à beira da recessão. Pouco antes, a monarca recebeu Boris Johnson, que apresentou oficialmente sua renúncia como primeiro-ministro. A transferência de poder geralmente acontece no Palácio de Buckingham, em Londres, a menos de 10 minutos de carro de Downing Street. Mas este ano, por problemas de mobilidade da monarca de 96 anos, tanto Johnson quanto sua sucessora viajaram mais de 800 quilômetros. Em breve, Truss vai fazer seu primeiro discurso como primeira-ministra. Na quarta-feira, ela vai presidir o primeiro conselho de ministros e enfrentar opositores na Câmara dos Comuns. Obrigado. 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 Obrigado.